Pra você tá de bem, né? Eu não ia falar com ele, querido, pastor, é o presidente. Mas o que ele fez pra contribuir pra Previdência? O que ele fez pra contribuir pra Previdência? Nada. Nunca trabalhou, nunca trabalhou um pouquinho. É o verdadeiro fechamento. Verdadeiro fechamento. O aproveitador, sabe, aquele cara de cara alto. Fodeu. Pra você tá de bem, né? Eu não ia falar com ele, querido, pastor, é o presidente. Mas o que ele fez pra contribuir pra Previdência? O que ele fez pra contribuir pra Previdência? Nunca trabalhou, nunca trabalhou um pouquinho. É o verdadeiro fechamento. O verdadeiro fechamento. O aproveitador, sabe, aquele cara de cara alto. Que eu tava fazendo boas. Fodeu. Não, isso é verdade. Eu falo. Sabou a verdade? A gente sabou a verdade. Não, ele pegava o dinheiro do que ele fez. Você é um pleno do vagabundo. O vagabundo. Você é um pleno do vagabundo. Não conhece a história da Inês? Não é? Desde o começo. A Inês. A primeira mulher dele. A primeira mulher dele. A Inês era um povo vagabundo. Ele era um garoto novo. Realmente um foneiro. Um famoso foneiro. Um famoso foneiro. Como é dor, né? Eu acho que era. E a pessoa mais velha. Qual é a mulher que ele gosta? Se hoje tem um cara no meio? Não, não, não. Se hoje tem um cara no meio? Se hoje tem um cara no meio? Ele é novo. Com 20 e poucos anos. Uma mulher velha. É uma mulher com 30 e poucos anos. Não, é verdade. Eu falo. Sabo a verdade? A gente sabe a verdade. Não, ele pegava o dinheiro do povo. Eu falo. Você é um pleno do vagabundo. O vagabundo. Você é um pleno do vagabundo. Não conhece a história da Inês? Não é? Desde o começo. A Inês. A primeira mulher dele. A primeira mulher dele. A Inês era um povo vagabundo aqui. Não é? Era um garoto novo. Realmente um foneiro. O famoso foneiro. Comentou, né? Eu acho que era. E a pessoa mais velha. Qual mulher dele? Se hoje tem um cara feio? Não, não, não. Se hoje tem um cara feio, ele é novo. Com 20 e poucos anos. Uma mulher velha. É uma mulher com 30 e poucos anos. Ele tá falando ali agora que se caem nele da ciência básica pra ele. A filha dele, o maluco do Canadá. Se ele tá mandando dinheiro pra ele. O que aconteceu com o senhor? Foi morrante sempre. Vinha nós. Foi morrante. Não podia fazer. uma mulher nenhuma. Ele ainda vem que... O Jeane, eu não vou trabalhar, não já. Não, não. Não, não. Meu pai, meu rei, tem que me ajudar. Minha mãe, meus irmãos. Ele tá cheio de dinheiro. Não, não. Não, não. Eu falei, você tem suor. Casou com a mulher que sustentou ele. Quase que eu falei pra ele. Uma, não. Duas, três mulheres, né? Duas, três mulheres. A Inês. Duas. A Inês, que deu a cesta básica até hoje. É. A Mônica e a... O Arthur Burado mesmo. E a... A outra eu não sei. Só foi a Inês. Foi só. E agora, se cair nele da cesta básica, pra ele. A filha dele, que mora no Canadá, se cair dá mando dinheiro pra ele. O Jair, foi morando assim. A nossa. Não vou fazer uma forma nenhuma. Ele ainda vem aqui. O Jair, eu não vou trabalhar, mas eu já. Meu pai, meu filho, tem que me ajudar. Minha mãe, meus irmãos. Eu te achei que o Jair não. Não passou a dificultar a vida. Eu falei, se tem suor. Casou com a mulher que sustentou ele. Quase que eu falei pra ele. Uma, não. Duas, três mulheres, né? Duas, A Inês, a Mônica, a outra eu não sei, só conheço a Inês, só conheço a Inês. A Inês também, ele já tá 4 anos, um monte de coisa que aconteceu com o senhor lá, me lembrou outros irmãos dele, meus cunhas. Depois, na frente dele, ele não trabalhava, perdeu uma mulher que mandava ele, perdeu uma mulher que mandava ele, que era Inês e tal. A Mônica, a Mônica, a sapato também. É meu amigo, só comeu, até o cavalo, até o tarinho, né? Depois de 10 anos, a Mônica. Há 8 anos, agora. Há 8 anos. Há 8 anos. Eu não posso falar, só conheço a Inês. Há 9 anos. Eu sou o senhor lá, mas a mulher é mais velha que isso. Ela sustentou o Inês, até onde deu. Mas embora, ele já era 4 anos, um monte de coisa que aconteceu com o senhor lá, me lembrou a gente, por causa dos outros irmãos dele, meus cunhas. Depois, na vez dele, ele não trabalhava, perdeu uma mulher que mandava ele, perdeu outra que mandava ele, que era Inês e tal. A Mônica, a Mônica, a sapato também. É meu amigo. Só comeu. E a Mônica, até o cavalo, até o tarinho, né? Depois de 10 anos, a Mônica. Há 8 anos, agora. Há 8 anos. Há 8 anos. A Mônica. Pra mim, a diferença é uma cita básica da Inês. E o que ele faz cita básica? Distribui. Distribui. Pra quem ele pega 5 quilos de arroz, ele pega 2 de 5 quilos de arroz, ele dá 2. Eu acho que não é isso aqui. Eu acho que não é isso aqui. Pra mim, a diferença é uma cita básica da Inês. Então, ele vai... O que ele faz cita básica? Distribui. Distribui. Pra quem ele pega 5 quilos de arroz, ele pega 2 de 5 quilos de arroz, ele dá 2. Eu acho que não é isso aqui. Não é de mim que perdeu, gente. Ele quase que perdeu. Meu filho, vai trabalhar. E depois a Mônica, né? Foi prejudicado. A Mônica, uma menina super legal, falou assim. Não, e ela cresceu meio cedo. A Mônica demorou 10 anos, né? E a Mônica foi 20 anos. A Mônica demorou um ano e meio, né? E ela faz tudo o mínimo pra ele. O parotamento aqui da Jaguar, né? O parotamento da Jaguar aqui é um parotamento bom. O cara morava bem. Eu perdi, tá pagando. R$ 300 mil reais. Dinheiro de pinga. Varia a R$ 100 e R$ 200 mil reais. Eu vi, Fred. E você vai ser um parotamento limpo, hein? Não é de mim que perdeu, gente. Ele quase que foi. Meu filho, vai trabalhar. E depois a Mônica, né? Depois a Mônica, né? Foi prejudicado. A Mônica, uma menina super legal, falou assim. Não, e ela cresceu meio cedo. A Mônica demorou 10 anos, né? A Mônica demorou um ano e meio, né? A Mônica demorou um ano e meio, né? Ela faz tudo o mínimo pra ele. O parotamento aqui da Jaguar. O parotamento aqui da Jaguar. O parotamento aqui da Jaguar. É parotamento bom. O parotamento aqui da Jaguar. O cara bolava bem. Eu vou ter vindo. R$ 300 mil reais. Dinheiro de pinga. Varia R$ 200 mil reais. Eu vi, Fred. Omiden. Ei. Vai ser um ponto livre aí. Vai ser, mondo alta mesmo. O que que é o seu filho? Hrita. Você tem um tipo de filho. Não dá um tatuáculo aí. Vai, pediça. Você não tá ali assim. Me deixa ofensão. Me deixa ofensão. Porque daí, com se a vida... O que? Eu tô fechando lá. Amanhã depois. E daí é assim. Eu não creio que eu sou caro de poesia, as dores, a dores da... Qual que é isso? A gente ficou com ele aqui. Eu não aguento o que é isso, amor. É muito chato. Eu não aguento o que é isso, amor. Eu não aguento o que é isso. Meu, eu não aguento o que é isso. Eu não aguento o que é isso. Não, a idade, tchau. Daí, eu acho que é tudo... É não, aqui. É não, aqui, né? A gente colocou o meu filho, então você tem um chifreio? Não dá um tatuáculo aí de lá e pedindo pra você não falar assim. Faz atenção, faz atenção. Porque daí, volta, arrenda. O que? Eu tô fechando lá, amanhã, depois. Daí é assim. Arrenda, 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 arrenda. Eu não aguento mais de um chifreio. Eu não aguento mais de um chifreio. Meu Deus, eu não aguento mais de um chifreio. Daí é assim. Daí eu acho que eu tenho um chifreio. Uma coisa, ó. Eu nunca tinha pensado no seguinte, mas assim, hoje, Hoje o que? Eu sei. Quanto a gente apaga aqui. A gente é explorada, cara. Não. A parte foi combinada. Eu sei. Foi combinada. Acordado não é caro. Então eu vou falar assim. Não. Acho que ela paga. Mais dois. Acho que 300 reais. Não. 400 reais. Quatro 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 reais. Tem uma pessoa que vai todos os dias no apartamento da Via e fala, lavar a louça e fala uma coisa, ó, eu nunca tinha pensado no seguinte, mas assim, hoje, eu sei quanto a gente está fora aqui, a gente está explorada, cara. Não, a parte foi combinada. Não, eu sei, foi combinada. Cordado não é caro. Então, vou falar assim. Não, eu estou falando mais... Eu acho que ela paga. Mais doce. Acho que 300 reais. Não, 400 reais. Quaseiro. E veio o vizinho lá no quarto e no banheiro. 500 reais. O quartinho e o banheiro só é. Está caro, gente. Mas assim, cara, a gente vai... Já, está caro. Acho que é São Paulo, gente. Eu pago um flat com a minha filha, em Marília, 400 reais com empregada, cara. É mesmo. Sim. Tem uma pessoa que vai todos os dias na parte da minha filha, que está lavar louça. Já percebeu, está além daquele, além da arte. Todo mundo. Claro. Para com isso. Será que eu ia ajudar ele? O topo do Luiz aqui. É. 400 reais, 500 reais. Lembra que eu falei que ia ajudar? Eu vou receber. Será que eu vou receber? E é São Lucas, dia 20, dia 30 de fevereiro. O cara está morando numa casa boa. Está sendo agora... Foi eu ver. Luiz. Fala a verdade. Sem pagar no dinheiro, sem nada. Quem mora numa casa boa dessa, Luiz? Com três pontos. Marilho. É que é o lugar para quem está aqui, mano. E é onde ela é outra casa. É o lugar para quem está aqui. Ah, vai. Cheira. Vou te passar a vida. Cheira, cheira a bota. Ainda falou um monte de desaforo para mim aqui, hein? Porque você está aí, você não sabe. Não bate no jeito, não. Não bate no jeito, não. Não bate. No jeito, não bate. Eu não entendi. Eu nem vi. Eu nem vi que ele me tirou do Facebook. Eu te excluí. Excluí lá para você defender, você defender. Não, não bate no jeito, não. Com o PT. Eu falei, Leandro, eu trabalhei com o PT. Foi isso. E eu trabalhei. Lá do cartel. Estava aí com os bens olhinhos. Estava aí com tudo que é diabo de PT aí. Você é virilhado. Olha pra ele. Você é um chato. Escuta, eu fui mandado embora para ele para o PT. Ele já percebeu. Está além daquele, além da área. Todo mundo. Para. Para com ele. Será que eu ia ajudar ele? O topo do Luiz aqui. Quatrocentos palos. Quatrocentos palos. Lembra que eu falei que ia ajudar? Eu vou receber. Você vai receber? E esse é o lugar. Dia vinte. Dia trinta de fevereiro. O cara está morando em uma casa boa. Está sendo morada tua. Eu vejo. Luiz. Fala a verdade. Sem pagar um dinheiro. Sem nada. Quem mora em uma casa boa dessa mesmo? Com três pontos. Maravilha. O que é o lugar para rir para aqui? O que é o lugar para rir para aqui? E eu não quero outra cara. Isso ali. Ah, vai. Cheira. Tudo passado. Cheira a bota. Ele ainda falou muito desaforo para mim aqui, né? Porque não sei se é o seu filho. O Gê não bate em frente com ele, não. Não bate. O Gê não bate, não. Eu não entendi. Eu nem vi. Eu nem vi. Eu nem vi que ele me tirou do Facebook. Eu te excluí. Excluí lá para você defender. Você defender. Não bate frente, não. Porque eu petei. Eu falei, Leandro, eu trabalhei no PT. Foi isso. Ele trabalhei lá do café. Trabalhei para o Benzolim. Trabalhei para tudo que é diabo de PT aí. Você é filiado. Olhe para ele. Você é um chato. Escuta, eu fui mandado embora para ele para o PT. Boa dessa. Ele paga nem PT. Ele paga nem PT. Ele não paga nada. Não paga por uma nenhuma. Caramba, ele está reclamando da vida. O Gê. Desculpa, né? Mas... Ó, e a casa dele, não chega nem perto da minha, né? Maior é... A Dile é maior. Muito mais arrumada. A Gê. Por quê? Viu? Isso que é meu filho... A mãe dele fez uma proposta para ele, né? Não, não. Não foi? Sim. Que ele morasse aqui e alugasse a casa da frente para o lugar que está para ele. Não. Ele preferiu ficar na casa da frente. Boa dessa. Ele não paga nem PT. Ele paga nem PT. Ele não paga nada. Não paga por uma nenhuma. Caramba, ele está reclamando da vida. O Gê. Desculpa, né? Mas... Ó, e a casa dele, não chega nem perto da minha, né? Mais... É maior, né? A Dile é maior. Muito mais arrumada. A Gê. Por quê? Mil. Isso que é meu filho... A mãe dele fez uma proposta para ele, né? Não. Não foi? Que ele morasse aqui... E alugasse a casa da frente para o lugar que está para ele. Não. Mas por favor, você chargeeu a casa da frente. Ele preferiu ficar na frente. Talvez muito. A provincial e a presença da banca Ahí notirei os homens. Ore watias...